Eu passei a vida no seu, acho que a vida cirúrgica é o almoço. Então é isso aí, eu faço o rock de pessoas. Muito obrigado. Pelo menos não tem ficha suja, né? Não, não dá alivinha. Não dá alivinha. Meu Deus do céu, eu vou dar uma bomba gômica ali, quando você não quiser me dar. Tá certo. Às vezes que eu saio. Às vezes? Brincadeira. Mas eu faço o rock de pessoas. Obrigado. Então foi um prazer em mim. Prazer em mim. Como se eu tirava com toda a vida? Claro, claro. Quer que eu tire do seu celular? Por favor.